A paz do Senhor, meus irmãos! Glória a Deus! Que alegria estar com você para mais um Devocional, aprendendo da Palavra de Deus, crescendo na graça e também em conhecimento. Hoje nós vamos meditar em 2ª Reis, capítulo 20, versículo 1º, a parte B desse texto que diz, O rei Ezequias estava no auge do seu governo quando adoeceu gravemente. Deus enviou à sua casa o profeta Isaías com uma mensagem urgente, põe em ordem a sua casa porque morrerás e não viverás. O rei orou e chorou diante do Senhor e este ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas. Deus mandou Isaías de volta ao rei para lhe dizer que havia atendido a sua oração e lhe daria mais 15 anos de vida. Longe de Ezequias humilhar-se diante de tamanho milagre, ele exaltou o seu coração. Diante de uma comitiva da Babilônia que vinha para concratular-se com ele por sua cura milagrosa, Ezequias mostrou toda a sua riqueza para demonstrar o seu poder. Em vez de engrandecer a Deus, ele engrandeceu a si mesmo. Deus o repreendeu dizendo que a sua riqueza, que os seus filhos seriam levados cativos para a Babilônia. Ezequias não colocou a sua casa em ordem, por isso morreu. O seu filho Manassés tornou-se o pior rei de Judá. O cativeiro babilônico aconteceu mais de 100 anos depois, mas foi gestado dentro da casa de Ezequias, porque este não se preocupou com as gerações futuras. Não está preparado para morrer aquele que ainda não colocou a sua casa em ordem. Irmãos, não basta os pais andarem com Deus. Seus filhos precisam também andar. Amém? Medite nessa palavra, que Deus possa falar grandemente ao seu coração. E eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, sobre este Pai, sobre esta casa e esta família. Nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, esse Pai, esse homem e essa mulher que está colocando a sua casa em ordem, instruindo os seus filhos no caminho do Senhor. Eu oro para que os seus filhos ouçam a Tua voz, Senhor. Para que o coração dos seus filhos se converta ao dos pais e dos pais e dos filhos. Para que quando um cresça, sejam homens valorosos, homens de Deus, homens de caráter, homens que coloquem em prática o ensino da Tua palavra. Senhor, tem misericórdia da nossa casa e dos nossos filhos. Abençoa o nosso lar, ó Deus. Oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.